Música A Quinta da Baronesa, um condomínio tradicional e contemporâneo, com projetos que quebram paradigmas, urbanizam e agregam valor aos seus moradores. Estamos aqui em Bragança Paulista, a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Aqui você tem 4 milhões de metros quadrados de área verde, uma riqueza em fauna e flora e uma vista privilegiada para o pôr do sol. Os principais destaques desse condomínio são a Ípica e o clube de golfe, que é considerado um dos maiores do Brasil. Música Nós, da Pleno Singulari, te convidamos para conhecer este, que é o maior condomínio de campo do Brasil. Música 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 Música